O avanço do mar no mundo inteiro é uma realidade incontestável. Recentemente, um estudo de uma agência europeia determinou que muitas praias ao longo do mundo estão perdendo faixas de areia. Em Alagoas, o caso mais recente é a praia do Gunga, que foi praticamente condenada a perder nos próximos anos 70 metros de faixa de areia. O litoral norte de Alagoas é uma região que vem sofrendo bastante com o avanço do mar, não só devido a questões climáticas, mas por ação humana. Nós estamos aqui no Hibiscos, em Pioca, com o engenheiro Marco Lira, que vai nos explicar dois nomes que entraram no vocabulário, que estão entrando no vocabulário popular, que é o Sandbag e o Baguel. Engenheiro, o que significa, para início de conversa, esses dois nomes que praticamente eu acho que vão ter que entrar no sistema, no nosso vocabulário, não é isso? Bom dia, bom dia a todos. Realmente, o que nós estamos implementando em Alagoas já há algum tempo é o uso de estruturas dissipativas de proteção costeira. Então, qual a vantagem dessas estruturas? A vantagem das estruturas é que, quando você implanta uma estrutura dissipativa numa praia, ela tende a aumentar a capacidade de resiliência da praia, ou seja, ela aumenta a capacidade de se recuperar. Então, ela começa a formar o que a gente chama de uma engorda natural de praia, porque ela induz a formação de berma e, a partir daí, a praia emerge e você passa a ter contribuições de sedimentos no local. Então, temos alguns exemplos, o caso do Lopana mesmo, aqui em Maceió. O caso do Lopana aqui em Maceió é, digamos assim, completa 20 anos em abril do próximo ano. E nós temos também outros casos, o caso de Marechal Deodoro, onde nós tivemos até ontem com o pessoal que está aqui da Paraíba, visitando secretários de meio ambiente, secretários de planejamento do estado da Paraíba, de João Pessoa, do município da Paraíba, João Pessoa, Conde e Cabedelo. Eles estão fazendo essa visita porque eles tomaram conhecimento dos casos exitosos existentes em Alagoas e vieram conhecer a nossa realidade. Então, eles fizeram um contato com os órgãos estaduais, no caso o IMA mesmo, que foi contactado, o pessoal do gerenciamento costeiro, e eles vieram aqui conhecer essa realidade, porque hoje eles estão com o mesmo problema lá. E hoje as cidades costeiras, todas elas precisam de se preocupar com a adaptação às mudanças climáticas. Essa adaptação é para controlar esses processos erosivos e também verificar e identificar também a questão das inundações e enchentes. Então, adaptar é para você se prevenir com relação a essas questões de inundação por erosão e enchentes por forte quantidade de chuvas e os sistemas de drenagem das cidades. Esses sistemas estão, são exitosos e o senhor acabou de falar em casos comprovadamente de sucesso. Então, a gente pode citar tanto o Baguel como o outro sistema, a gente pode citar a Barra Nova, podemos citar a Barra de São Miguel e podemos citar aqui no próprio povoado, no balneário de Pioca, que também tem sistemas eficientes. E são sistemas realmente eficientes? Sim, com certeza. Nós temos aqui o caso mesmo do Hibiscos. Ele completou agora quatro anos que foi feita a intervenção. E o que a gente verifica é o seguinte, o alargamento da praia continua, isso não é uma varinha de condão. Isso é uma evolução. À medida que depois você instala um equipamento, depois você instala um equipamento para dissipar energia de onda numa praia, ele vai funcionar 24 horas. Então, esse sistema vai evoluindo e evoluindo com a tendência de engorda e recuperação da praia. E Alagoas é pioneira, engenheiro, nesse sistema? Com certeza. Nós já recebemos aqui, anteriormente, algumas visitas, tanto do Ceará como de Pernambuco. E aqui nós sabemos o seguinte, que agora, o caso do sandbag especificamente, ele foi utilizado de forma inovadora aqui apenas em Alagoas. Nós não temos em outros estados, tá certo? Mas nós aqui em Alagoas, nós temos tanto aqui em Maceió, como na Barra, como temos também no litoral norte, lá em Passo do Camaragibe, lá em Porto de Pedras. E também temos em Maragují. Maragují já chegou a utilizar também. Com o secretário Francisco Urtiga, que é o secretário de meio ambiente de Cabedelo, que é um município da região metropolitana de João Pessoa, e que está sofrendo também as consequências do avanço do mar, idêntico a vários balneários aqui em Alagoas. Secretário, qual é o principal problema hoje de Cabedelo em relação ao avanço da faixa costeira no seu município? Boa tarde, né? Então, como todo município do Nordeste está sofrendo essas intervenções marinhas, né? A erosão marinha e Cabedelo não é diferente. Cabedelo está com a orla sofrendo uma grande pressão da maré, principalmente essas marés dessa época, que vem junto com o vento, né? E aí, assim, erodindo, derrubando coqueiros e chegando até as residências, aos imóveis particulares. E daí, como Cabedelo é uma cidade que está desenvolvendo o projeto Orla, é um projeto desenvolvido pela SPU, a prefeitura está fazendo intervenções em toda a área da orla de Cabedelo, como implantação de calçadas, né? De calçadões, de ciclovias. E aí, nos deparamos com a situação em que a gente tinha que fazer a recuperação de uma área degradada pela erosão marinha. E daí veio o questionamento do Ministério Público, qual a melhor forma de recuperar essa área. Então, dentro das discussões com o Ministério Público, nós chegamos ao ponto em que, em intervenções com a Universidade Federal de Pernambuco e o IFPB da Paraíba, junto ao Ministério Público Federal, a gente está tentando encontrar soluções, né? Então, viemos aqui a Alagoas, onde tem também um grande avanço do mar. E a gente sabe que teve algumas soluções que foram aplicadas pontualmente aqui no litoral de Alagoas. e a gente veio conhecer. Algumas foram exitosas, outras não. Mas a gente vai tentar pegar aqui justamente as que deram certo, né? E as experiências das que deram erradas, para a gente poder fazer a intervenção no nosso município lá e tentar conseguir o melhor êxito possível nessas intervenções. E aí, proporcionar segurança para os moradores, os proprietários desses terrenos que ficam à beira-mar, né? E garantir também o acesso das pessoas às praias. Estamos aqui agora com o secretário Valber Farias, que é secretário de Meio Ambiente do município do Conde, que também está ali na região metropolitana de João Pessoa, e que sofre também com essa questão da erosão e avanço do mar. Secretário, a vinda dos senhores aqui em Alagoas foi para tentar levar essas novas tecnologias que estão sendo usadas aqui para o seu município? Correto, né? A nossa intenção principal aqui da visita é conhecer um pouco da realidade aqui do estado de Alagoas em relação a essas contenções de avanço do mar. Temos a mesma problemática lá no nosso litoral e a gente está buscando novas alternativas e tecnologias novas, como você bem frisou, para que a gente possa aplicá-las no nosso litoral e trazer mais tranquilidade para os banhistas, para aqueles que usam. Afinal, o litoral é a porção mais bonita da nossa região e a gente tem que cuidar e manter não só a preservação ambiental, como o aspecto urbanístico da área. Existe alguma praia específica do Conde que está sofrendo mais com o avanço ou é praticamente o litoral todo do município? Não, temos áreas mais específicas. Sempre algumas áreas tem o avanço um pouco mais acentuado do mar. A gente tem a praia de Carapibus, lá no município do Conde, tem a praia da Praia do Amor também. Por favor, Tambaba não, né? Não, Tambaba ainda não está com essa problemática, mas a gente tem que se precaver e possivelmente possa ser que aconteça. A gente tem que estar preparado para tudo, afinal, o avanço do mar é uma realidade não só na costa brasileira, na Paraibana, de Alagoas, mas é uma realidade mundial com a questão do aquecimento global. Então, a gente precisa se preparar para esses eventos e preparando com esses eventos, com essas tecnologias, a gente consegue avançar e se antecipar a problemática. Secretário, a vinda dos senhores aqui, além de conhecer essas novas tecnologias aplicadas em Alagoas, o senhor acredita que podem ser aplicadas no seu município, na capital João Pessoa, que também vem sofrendo com essa questão do avanço do mar? Sim, a dinâmica costeira aqui no Nordeste ela é igual, né? Igual não só aqui para Maceió, como João Pessoa, Recife, que a gente também visitou, Natal, enfim. Enfim, todo o case de sucesso que são feitos com essas novas tecnologias servem para ambas as cidades. A cidade de João Pessoa, ela tem ultimamente sofrido bastante com essas questões do avanço do mar, principalmente na área das nossas praias urbanas, conhecidas mundialmente como a Cabo Branco, Praia de Manaíra, do Bessa, enfim, a nossa falésia do Cabo Branco. E essa visita, ela nos remete à busca de soluções, soluções que sejam realmente realizadas de forma a resolver o problema, não aquela solução que você inventa, que você dá um diagnóstico sem ter condições de corrigir o erro. E aqui em Maceió, nós estamos encontrando, através da tecnologia utilizada de bagwall, semi-bag, dessas condições de melhoria. O professor Marcos, que está de parabéns aí, com os técnicos aqui do município, os técnicos do Estado, ou seja, a capital de Maceió, ela está de parabéns, não só a capital, como a região metropolitana também, que vem realizando essas atividades. e aí Legenda Adriana Zanotto